Vamos lá, agora que está aplicada as cores, dá para ter noção de como que vai ser o objeto, então pega novamente a ferramenta forma e vamos ajustar aqui o seguinte, deixa eu dar um CTRL Z aqui, posso até puxar ele um pouquinho mais para o canto, embora esse ponto âncora, vou dar um duplo clique para desmembrar os pontos, pronto, que aí eu consigo mexer, esse ponto âncora eu vou mandar mais para cá, ok, ainda mais porque tem essa pontinha ali, CTRL Z, duplo clique nele, pronto, ok, agora sim, essa parte mais para cá e essa mais para dentro, aqui tem que subir um pouquinho, ok, mais ou menos isso aqui, depois dá para a gente trabalhar ainda um pouco mais, mas acho que a curvatura dele aqui tem que ser um pouco menor, opa, CTRL Z, aqui, pode ser um pouquinho mais para dentro ainda, essa parte é a mais complexa que existe que você tenha um pouquinho de noção de perspectiva, isso para quem não trabalha muito com arte gráfica, não tem uma boa noção de desenho, eu mesmo não tenho muito não, eu tenho uma dificuldade grande nessa parte aqui, aqui eu vou aproximar mais esse ponto âncora, vou tentar ajustar ele mais reto aqui, puxar ele um pouquinho mais para cá, ok, depois nós podemos também mesclar alguns recursos aqui, que vai melhorar isso, mas de início vai ser dessa forma, essa curvatura aqui também, se você quiser, você pode mexer, opa, CTRL Z, mais para dentro um pouquinho, acho que vai ficar melhor, e ela tem que passar em cima desse objeto, obviamente, então vou selecionar essa forma, vou aqui no menu de camadas, e aqui, deixa eu verificar, essa aqui onde está, está lá em cima, essa primeira que é o caminho, então vou fazer o seguinte, esse caminho tem que estar abaixo desse outro, que é a parte de baixo dele, e agora aqui ainda vou ter que puxar mais um pouquinho, pronto, agora apareceu mais, mas aí a gente vai fazendo então essas configurações, esses ajustes, ambos tem que estar sem contorno, não esqueçam disso, e tendo feita essa primeira etapa, vamos fazer o seguinte, nós já temos a costa, e temos a parte da frente, eu vou até manter, essa cor inicial, se você quiser colocar a mesma cor que eu, essa cor do objeto escura, o hexadecimal dela é 282, 32C63, e essa cor aqui, ela é 3D4697, perfeito, então são as duas cores aqui, em hexa, que nós temos para essas duas áreas dele, agora aqui, vamos fazer um outro efeito para ela, para melhorar essa parte, que vai ser com a caneta, pega a caneta, sem cor de preenchimento, cor de contorno branca, deixa eu dar um duplo clique aqui, pronto, e vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui, criar um caminho na verdade, que pega desde essa interseção abaixo, dá um clique ali, mais ou menos um clique aqui em cima, já vi que aqui a posição dele, não vai ficar boa, mas a gente altera depois, com a ferramenta de forma, sem problema, mas até aqui assim, pronto, pressiona ESC, para pular fora, do que foi feito ali, aqui você ajusta um pouquinho mais para baixo, eu quero que essa linha passe, próxima a essa área aqui, ver como que a ponta dela está, bem torta, mais ou menos aqui assim, ela tem que ficar na parte superior, então seleciona ela, parece que está com contorno de outra cor, que não seja branco, agora sim, está em cima aqui, bem torta, na próxima aula nós vamos dar sequência, eu vou ajustar a posição e a curvatura dela, eu vou ajustar a posição e aí, 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 eu vou ajustar a posição e aí,